Olá pessoal, olha aqui para vocês ver esse pezinho de serralha, Sonshos oleraceus, uma planta simples, parece que não pode fazer nada por ninguém, mas quando o professor Daniel Forjás nos ensinou a respeito dessa planta eu fiquei admirado, quando eu ouvi todas as propriedades que ela tem, e eu quero passar para vocês algumas delas que eu considero mais importantes. O mais importante que eu acho é que ela protege praticamente o nosso organismo inteiro, ela é um protetor, a gente se alimenta muito mal, muito químico nos alimentos, e ainda muitas vezes fazemos tratamentos com antibióticos, com medicamentos que agridem o fígado, agride o rim, agride o estômago, agride a tireoide, prejudica o cérebro, e essa planta aqui ela protege o rim, ela protege a tireoide, ela protege o estômago, ela protege o coração, ela protege o cérebro, ela protege o nosso organismo inteiro. Essa planta aqui, serralhas, zonchus, oleraceus, ela também ajuda a controlar a pressão alta, ajuda na glicemia, regula o colesterol, eliminando o colesterol ruim e aumentando o colesterol bom. Ela foi comparada com o clonazepam e teve o mesmo resultado em ensaios clínicos. Ela foi comparada com a amitabitilina e teve o mesmo resultado em ensaios clínicos. Ela foi comparada com anti-inflamatórios comerciais e teve um resultado igual ou melhor em alguns casos que os anti-inflamatórios comerciais. Ela foi comparada com o analgésico e teve um resultado excelente. Como cicatrizante, um resultado melhor, superior aos convencionais. Uma planta segura, que não vai prejudicar o teu rim, não vai prejudicar o teu cérebro, não vai prejudicar nada. Uma planta muito segura, ela é antioxidante, antitumoral. Ela melhora a cognição. Ela deixa a gente mais inteligente, melhora a cognição. Excelente para quem tem Alzheimer. Ela vai diminuir a ansiedade e vai levantar aquele que está deprimido. Uma planta maravilhosa, uma planta excelente. E você pode fazer a tintura dela com raízes e folhas. Ou pode fazer o chá dela e das suas raízes. A planta inteira tem princípio ativo. E você pode fazer o uso dela. Ela produz mais no inverno. Então no inverno deve-se colher, lavar bem e armazenar. E usar durante o decorrer do ano. Faça um teste para você ver e você vai ver a grande diferença. Mas se você não usar por 30, 60 dias. O ideal seria usar por 60 dias. Um chá, 3 xícaras de chá todos os dias por 60 dias. O chá tem uma dosagem terapêutica. Se você fizer por 60 dias e você não sentir diferença. Aí você pode dizer que isso não é verdade. Mas sem você fazer esse teste, você não pode falar. Então eu convido você a fazer um teste. Você não tem nada a perder. Ela é uma planta segura, não vai te fazer mal algum. E se ela funcionar para você. Você vai estar protegendo o teu organismo inteiro. E pode estar melhorando muito a tua saúde. Apenas fazer 3 xícaras e deixar por dia. Por 60 dias. Isso pode fazer uma grande diferença na tua vida. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um e-book gratuito. Vai lá na descrição e baixa ele. Sobre aromaterapia e óleos essenciais. Tá certo? Dá o seu joinha. Se inscreva no canal. E me ajude a divulgar essas informações. Porque elas podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Como ela fez a diferença na minha vida. Tá certo? Deus abençoe a todos. E não se esqueça. Não precisa ser complicado. Para ser eficiente. Para ser eficiente.